Quando eu era pequenininho que andava nos poeiros As meninas me chamavam, melãozinho do xingueiro Botavam eu no colo, me beijavam sem parar Me faziam mil carinhos com cantigas de mimar Arme menino que a cuca vai pegar E o tempo foi passando enquanto eu ia crescendo Me chamavam de charmoso toda moça me querendo Quando eu ia para a festa era o centro da atenção Pelas roupas que eu vestia, minhas botas, meu jipar Ai que gostosa Mas o tempo foi passando enquanto eu envelhecia Minhas rugas aumentando, acabaram as alegrias Não me acham mais charmoso, meu sorriso amarelou Para andar só de bengala, o que era doce se acabou Mas o tempo foi passando enquanto eu envelhecia Minhas rugas aumentando, acabaram as alegrias Não me acham mais charmoso, meu sorriso amarelou Para andar só de bengala, o que era doce se acabou Mas a vida me ensinou Quando você tem pra dar Não falta aquele agrado E todos querem aproveitar Mas agora que estou velho Não me dão mais atenção Me chamam até de bode velho Fedoreto do sertão Sai, sai Bode velho Fedoreto pra danar É por isso que as cabras tem prazer de te chifrar Sai, sai Bode velho Fedoreto pra danar O teu tempo já passou Vai berrar no outro lugar Sai, sai Bode velho Fedoreto pra danar É por isso que as cabras tem prazer de te chifrar Sai, sai Bode velho Fedoreto pra danar O teu tempo já passou Vai berrar no outro lugar Galera fronzeira Mas o tempo foi passando Enquanto eu envelhecia Minhas ruas aumentando Acabaram as alegrias Não me acham mais charmoso Meu sorriso amarelo Para andar só de bengalo Que era doce e se acabou Mas a vida me ensinou Quando você vem pra dar Não falta aquele agrado E todos querem aproveitar Mas agora que estou velho Não me dão mais atenção Me chamam até de bode velho Fedoreto do sertão Sai, sai Sai, sai Bode velho Fedoreto pra danar É por isso que as cabras tem prazer de te chifrar Sai, sai Bode velho Fedoreto pra danar O teu tempo já passou Vai berrar no outro lugar Sai, sai Bode velho Fedoreto pra danar É por isso que as cabras tem prazer de te chifrar Sai, sai Bode velho Fedoreto pra danar O teu tempo já passou Vai berrar no outro lugar Sai, sai Bode velho Bode velho Bode velho